Ele entrou na escola com uma espingarda carregada, mas recebeu um gesto de humanidade e compaixão que acabou salvando a vida de centenas de meninas e meninos. Kenan Lowe se tornou o herói da escola Park Rose. Angel Granados Dias estava prestes a causar um verdadeiro massacre dentro da escola que conta com mais de 900 estudantes. O jovem de apenas 18 anos tinha entrado no local com uma espingarda e caminhou por todo o campus com uma arma carregada, até que o treinador Lowe foi chamado para conter a situação. As e os estudantes notaram a arma que Granados carregava e começaram a correr a aterrorizados. Tudo parecia a receita ideal para um desastre doloroso como o que os Estados Unidos infelizmente já conhecem. Foi justamente nesse momento que o treinador decidiu agir. Sem pensar na própria vida, ele pega a arma do jovem e faz questão de mantê-la fora do alcance do agressor. Tudo acontece em questão de minutos, enquanto os outros estudantes continuam a evacuação desesperadamente. No entanto, por incrível que pareça, esse não foi o gesto mais emocionante de Kenan Lowe, já que ele não apenas desarmou Angel e salvou os estudantes, como sua qualidade humana também ficou em destaque. E foi o que o menino disse a ele enquanto se abraçavam que tocou o coração do treinador. Lowe abraçou e conteve o jovem de 18 anos com grande compaixão. Quando muitos pensariam em reduzir violentamente o agressor, Lowe o abraçou com força enquanto falava com ele e mantinha a calma. O que poderia facilmente ter sido uma tragédia escolar, teve uma guinada absoluta graças à assertividade de Kenan e sua abordagem calculada para a situação crítica. Você poderia morrer. Sim. Essa não foi a minha hora, mas... Esse professor e treinador de futebol americano marcou a vida de todos naquele dia inesquecível. Mas esse não foi o único evento inesquecível na vida do ex-atleta. Depois de jogar no time de futebol americano de Oregon, Lowe tinha uma carreira pavimentada para o sucesso na NFL. Mas tão repentino quanto seu ato histórico foi o falecimento de seu melhor amigo. A overdose acidental daquele que era um irmão para ele o fez voltar para Portland, sua cidade natal, onde foi posteriormente contratado na Park Rose High School. Não só sua vida mudaria, como a de seus estudantes também. Lowe é altamente respeitado e amado em sua comunidade. E o ato totalmente altruísta de salvar suas alunas e alunos aumentou esse carinho, mesmo que ele nunca tenha pensado em viver tal episódio. Nunca saberemos quantas vidas Kinnan salvou naquele dia, nem quão terrível teria sido a cena se ele não tivesse agido do jeito que fez. O agressor, por sua vez, foi colocado em liberdade condicional e receberá apoio de saúde mental. Em um país como os Estados Unidos, onde falecem em média 11 pessoas por dia por armas de fogo, Kinnan Lowe é sem dúvidas um herói necessário.